E aí o Leandro me mandou dois discos dessa banda uma banda que eu só tinha visto o nome mas eu nunca tinha ouvido nada nunca tinha nem assim lido nada nem ouvido nada era só uma banda que eu já tinha passado os olhos o nome já tinha lido aí em alguma gravadora alguma coisa mas não não sabia nada da semana e olha que legal né cara esse negócio de ser crítico também é bacana porque assim as pessoas te mandam coisas que às vezes você não iria ouvir né por por tua iniciativa é que você acaba ouvindo e cara e se descobre coisas muito bacanas eu tô falando do vasto dos estados unidos a banda californiana vasto e eles já tem eu acho que são quatro fulentes esses são o primeiro e o segundo fulentes que foram lançados foram licenciados aqui no brasil pelo leandro da old shadows bem o que que a gente tem para falar sobre esse vasto a gente tem coisas legais para falar sobre esse vasto e aí eu falei né ele é uma banda dos estados unidos esse é o primeiro disco deles chama chama carnal o carnal ó ele também tem um slip case aqui e vou mostrar aqui a capa interna que a capa interna é diferente nesse daqui ele tem duas capas né o leandro botou uma capa da versão nacional que vai por slip case essa é a capa original bom o que que tem para falar sobre esse primeiro play do vasto ele foi lançado em 2011 é e assim tudo que eu vou falar aqui na verdade se aplica é para os dois discos do vasto porque aqui eu tenho o primeiro segundo se aplica para os dois discos do ar só que o que eu vou falar se aplica melhor para o segundo que eu quero dizer com isso a proposta é a mesma mas no primeiro disco eles fizeram ela com uma qualidade inferior e no segundo fizeram com a qualidade superior é só isso mas não tem nenhuma diferença conceitual ou substancial entre um e outro foi só assim como se o primeiro disco tivesse sido a preparação para o que foi desenvolvido no no segundo embora o primeiro também seja muito legal é os dois discos são muito bons né mas o segundo é melhor eu não ouvi nem o terceiro e o quarto que eles gravaram talvez sejam ainda melhores né quem sabe o leandro não lança aí o terceiro e o quarto também né para a gente outro que ele podia lançar também são os outros discos do do rip spreader né já que ele lança coisas do roga podiam lançar o rip spreader tem tem discos é bem mais bem mais legais do que o peganais bom mas falando aqui do vasto então eu vou falar assim observações gerais sobre esses dois discos aliás já que eu já vou falar mesmo sobre os dois discos e eu mostrei a capa do do primeiro né que é uma capa dupla porque tem o slipcase eu vou mostrar a capa do segundo porque cara que capa legal vocês vão mostrar que vocês vão ver que capa legal cara desse segundo disco do vasto o petricidal last e olha que capa bacana bicho essa que a capa da do lançamento brasileiro né do slipcase e essa aqui que é a capa original olha que capa legal cara e que negócios né sim lá que coisa esquisita o imenso cadáver aí tem um morcego lá atrás e um carro parando na frente assim cara que capa eu acho muito legal essa capa e é uma pintura eu vi ali dentro o pintor aí eu acho um não é conhecido não deve ser talvez até conhecido dos caras não sei mas é uma pintura e achei muito legal essa capa é muito legal bom mas o que que você ouve aqui no vasto a primeira coisa é interessante desse vasto é que é o seguinte tem uma certa competição hoje entre as bandas de as novas bandas de outros clubes meta competição essa inclusive da qual o poisons aqui do Brasil eu acho que participa é para saber quem é a banda mais pesada e com som mais denso e tem essa competição então você tem muitos exemplos de banda que estão fazendo esses sons pesadíssimos e super densos né como sedimentam por exemplo que eu falei aí nos discos anteriores nos vídeos anteriores o sedimento e tem outras cara tem outros então investindo nesse som mamutesco sabe uma coisa assim o clipe também da finlândia e até o tempo até não sei a sentido o gavanais bom o interessante você saber é que o vasto não está nessa corrida não tá nessa corrida ele tá nessa onda de 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 é num certo sentido também né porque esse disso aqui é de 2011 então assim como eu falei que eu tava considerando banda de outros que dessa nova safra de outros que o death metal cinco anos para cá o vasto é anterior a isso né mas enfim seja como for se você considera que ele está nessa nova onda de outros que o death metal ele é uma banda mais mais antiga do que isso como o que é o que é o resto também é o fato é que ele não está nessa disputa para saber quem é a banda mais profunda e pesada do death metal não é essa onda do vasto a onda do vasto a a orientação geral da da música do 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 vasto ela não é em densidade musical e a orientação geral dele é harmônica e lembra até alguma coisa que eu falei lá sobre black metal né mas aqui é o seguinte o que ele tenta fazer mesmo são riffs marcantes entende menos do que a ambientação aquela coisa do peso do da timbragem da profundidade que tem muitas bandas de defeta estão investindo nisso na orientação da banda é essa aqui não eles não estão preocupados tanto com essa com essas com essas tessituras do som né né com um aspecto táctil do som eles estão eles estão preocupados realmente nesse sentido você pode considerar até que uma banda mas talvez assim ortodoxa eles estão mais interessados em construir bons riffs mesmo né a preocupação deles é uma preocupação harmônica e melódica né mas principalmente harmônica e aqui bom eu vou fazer uma observação no final vou guardar isso é eu vou voltar esse negócio da da orientação harmônica mas coisas que eu anotei ouvindo por exemplo o vasto né então é essa coisa da orientação harmônica ele não investe tanto na densidade da música é aposta em bons riffs em boas transições é isso aqui que no final eu vou dar mais uma palhinha sobre isso os vocais são muito legais ele tem um vocal mais rasgado mais agudo mas agudo vomitado né é e um outro mais é dar um tânico é e são muito legais os dois vocais são muito bacanas é eu acho que é por essa preocupação dele dos riffs em fazer construir bons riffs tudo acaba dando assim e esses vocais também tem um pouco de um livro dá uma certa aura assim na música quase que uma aura meio mística sabe eu não sei se eu fiquei muito também sugestionado com essa capa que eu achei muito legal e fiquei assim viajando nessa capa aqui e para mim tem uma coisa meio mágica assim nessa capa bom mas eu passei isso por som talvez essa questão imagética não sei mas assim esse vasto me deu a sensação assim de uma música meio meio fantasiosa sabe uma música meio um death metal assim muito bem construído e e assim é meio que te convida a um exercício de imaginação de fabulação sabe uma coisa difícil de descrever e no certo sentido até uma assim uma certa sofisticação tem esse vasto não sabe é uma banda assim que eu diria uma banda mais séria de death metal sabe uma banda bem madura um som bem maduro um som mais embora é claro né isso é death metal então assim agressivo pesado tudo isso mas é uma banda que tem é um som que tem muito cérebro sabe muito cérebro e muita fantasia sabe é um som muito interessante assim ela até meio enigmático o som desse vasto e é na audição assim a banda que me lembrou um pouco que aí eu falei tem tem a ver né cara essa essa atmosfera meio onírica esse que é o termo melhor essa atmosfera meio onírica e assim com uma certa sofisticação claro quase uma coisa classuda sabe um som quase classudo assim me lembrou morrer de angel cara morrer de angel principalmente do blessed are the sick que é um disco muito classudo né é um disco assim esse disco do morrer de angel é um disco muito interessante o blessed are the sick né eu não acho que é o melhor do morrer de angel mas é um dos discos mais interessantes assim até do ponto de vista intelectual eu acho porque é um é um disco talvez mais classudo do morrer de angel classudo no sentido no seguinte sentido é o disco mais bebem em música clássica para quem não sabe disso é esse disco blest are the sick tem algumas coisas que lembram a música clássica é inclusive se você olhar a lista de agradecimentos imensa e bom que é só um monte de coisa lá no do 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 encarte do do blessed are the sick tanto o David Vincent quanto o trey asgatov eles falam bastante de busca clássica lá pega o encarte e olha lá e eles falam o maior compositor de todos os tempos é bar não sei o que e bethoven e e os pode olhar lá tem um monte dessas dessas coisas assim e realmente aquele disco blest are the sick tem uma ele procura um diálogo com a a música é clássica principalmente do classicismo ou mas isso aí é só um parênteses é e eu mais para dizer que o vasto me lembrou um pouco essa coisa do morrer de angel essa do do blessed are the sick é essa coisa classuda né da sofisticada do do morbid angel né o morbid angel era uma banda né bom tá aí até hoje né mas aí o morbid angel atual já não me interessa mais mas assim o morbid angel do ponto de vista harmônico né é uma banda o trey asgatov principalmente ele é um cara que tem e é um músico muito sofisticado né cara no def metal é um cara muito sofisticado para os padrões do def metal ele é muito sofisticado né o cara que tem um repertório assim e ele tem um conhecimento de música né bem acima do que normalmente a gente encontra em bandas de def metal né com isso transparece na música do modo de morbid angel que do ponto de vista assim harmônico e melódico é uma música muito profunda né a os padrões do def metal então veja lá me tenta bem o que eu tô querendo dizer tá mas assim os padrões do do f beta é uma música muito é muito robusta a a parte melódica e harmônica do morbid angel muito sofisticado é bom mas então o vasto é isso é isso ele me lembrou um pouco essa sofisticação do morbid angel com um aspecto mais onírico mais onírico percebi uma coisa difícil de botar assim é apontar exatamente o que é na música que dá essa sensação mas essa sensação de sofisticação na mão na música é esse vasto conta com galera do necrote é uma banda é famosa de def metal americano da qual eu não até não sou muito fã não mas é uma banda banjada que tá aí né nessa nova onda de old school def metal é uma banda bem manjada e também tem um cara que é do mortos e que é uma banda também americana de def metal que tá aqui eu vou falar dela é uma das últimas bandas que vou falar porque foi uma das bandas que eu mais gostei esse mortos tem um cara do mortos que toca aqui também no vasto é em relação a a porque tem dois disso aqui né o o carnal law e que é o primeiro deles e depois tem o outro disco deles que é o patricidal lust e do também do vasto né o primeiro e o segundo disco e e assim a proposta é exatamente a mesma muito parecidos isso só né recuperando aquilo que eu falei eu só acho que o segundo é a proposta do primeiro mais bem realizada e eu acho que assim é um disco mais o segundo né é um disco com a proposta mais bem resolvida é um disco até mais sinistro sabe a proposta ficou mais é onírico mas no sentido de uma fábula da mão esquerda né uma coisa fabulária mas assim do macabro né essa que é um é uma coisa onírica negra vamos colocar assim e esse o segundo disco eu só acho mais bem realizado mas os dois são muito bons e para fechar falar do vasto e eu em dois momentos anteriores aí eu disse que tá uma diferença entre base e rife né bom eu vou eu vou recuperar isso agora e vou dizer o que que eu tava querendo dizer antes e que se aplica muito bem esse vasto é o seguinte o que é assim base e rife há uma certa tendência a tratar como se fosse a mesma coisa né a base na música qual é a base vão tirar a base na música não tirar o rife se usa mais ou menos como se fosse a mesma coisa mas não é e é muito importante a gente saber diferenciar essas duas coisas e aqui fazer a diferença entre essas duas coisas vai vai ajudar para clarear o que que eu quero falar sobre a competência musical do vasto para para compor é o seguinte como eu falei aí nos vídeos anteriores né a música é como se fosse assim como na literatura se contar uma história né então tem começo meio fim bom então assim normalmente e você numa música pelo menos no heavy metal você tem um rife básico que leva a música né é o que a gente chama de um motivo da música e carrega a música então se apresenta esse rife depois vai desenvolvendo esse rife faz umas modalizações tal não sei o que cria alguma tensão e no fim se você tiver uma uma forma mais ortodoxa para tratar com isso você dá uma resposta nem que você resolve as tensões e finaliza a música então assim em geral você tem um motivo só um motivo só é às vezes eu tô falando especificamente do heavy metal né às vezes você tem algumas músicas tem mais de um motivo mas isso não é exatamente a regra então por exemplo sei lá o rainy blood do slayer ali é um disco que as músicas normalmente tem mais de um motivo elas mas tem muitos rife né é um dia você tem uma profusão de rife uma vez eu vi uma entrevista do carrie king e ele dizia que se ele tivesse feito pegado o rainy blood e dividido dá para fazer três discos com a quantidade de rife que tem ali e ele tem razão ele tem razão tem muito rife lá em geral as músicas tem mais de um motivo por música mas o que eu quero dizer aqui né outro disso interessante também agora me ocorreu isso e também tem uma profusão de rife é o é o esquizofrênia do sepultura que aumentos favoritos sepultura inclusive ali cara é uma referama maluca também as músicas em geral tem mais de um motivo elas são mais complexas estruturalmente bom mas o que que eu tô falando disso para falar do vasto que é o seguinte aquela coisa uma coisa que eu falei da diferença do rife para base a música vou tratar no dando a regra geral tá como se só tem um motivo e você tem um motivo e você vai nessa mais um desenvolvimento do motivo e depois da a solução daquela atenção que você criou com o motivo é só que o seguinte a música não é só isso ela não é só o rife só o desenvolvimento do rife só a resposta atenção criada com o desenvolvimento do rife a apresentação do rife e ela também tem outras partes que assim são de menor importância na música mas que servem para dar o cimento na música né para juntar porque essa coisa só do rife o desenvolvimento do rife e o fim da música o epílogo isso é só o esqueleto entende isso é um esqueleto mas assim você tem uma música você precisa ter carne também não só o esqueleto esqueleto mais importante mas você precisa ter carne porque senão a música fica esqueleto e o que que é essa carne cara essa carne são as bases e são as boas ela não é um esqueleto o esqueleto é um rife é o motivo é aquilo que dá força na música que faz a música ser um todo dá um esqueleto da música mas a música mais do que isso ela também tem né ela tem a carne aqui ao revestimento da música e esse investimento é dado por essas coisas que a gente chama de base o que que são então as bases as bases elas são fraseados musicais mais simples do que os rife's elas podem ser em geral são uma certa derivação do rife mas uma derivação muito simples e que serve para dar assim né arredondar a música para ligar uma parte com a outra elas têm funções de fazer essa ligação tem tem uma uma função de separar um pouco as coisas sabe para dar um às vezes para dar um tempo para respirar para o rife voltar porque senão vem o rife vai o rife é o rife quer dizer fica uma coisa muito marcada então essas bases servem para também dar uma suavizada né é para preparar o retorno do rife ou preparar o desenvolvimento você vai pondo essas 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 partes como se você tivesse montando um filme entende você tivesse montando filme as bases são essas essas partes em que você é é é é faz a montagem acopla as cenas então as bases também serve para isso para você acoplar as partes da música e são com geral coisas muito simples sabe são coisas muito simples mas elas são muito importantes na música são muito importantes né porque senão fica aquilo que eu disse a música fica muito esquelética a gente percebe que parece que tá faltando alguma coisa né imagina para fazer a comparação de um filme um filme que eu só assim mostrasse é é a por exemplo sei lá o cara com o cara que foi assassinado aí eu mostro o cara tava vivo a cena seguinte é o cara tá sendo morto e a terceira cena é o assassinato sendo resolvido tem cabimento na história assim claro que não você precisa de desenvolvimento você precisa de né de subplots de cenas incidentais né para preencher aquele negócio todo porque senão você só tem a sinopse do filme né não é o filme você só tem a sinopse então a música mais ou menos coisa se você só tem um rife você não tem a música ainda né o rife o desenvolvimento é a a solução que você quer dar você ainda não temos você só tem a sinopse você só tem esqueleto você tem que dar carne para isso você precisa da concretude para essa música e você faz isso com as bases então assim é muito importante você saber essa tem na cabeça essa diferença de que a música em geral tem um rife que é o que leva a música o tema dela e depois você vai fazer o desenvolvimento dele claro eu acho que o fim se for o caso né e mas você precisa de bases que é para dar uma né montar um organismo inteiro da música né da carne para esse esqueleto e porque eu tô falando tudo isso porque o vasto um cara faz isso muito bem muito bem os caras tem muito clara quer dizer não sei se eles têm muito claro mas quando eles compõem fica claro que eles sabem bem o que que é o rife que tá levando a música o que que é o motivo que tá levando a música o que que é uma base que faz uma transição da da apresentação do tema para para o desenvolvimento da música é sabe eles têm uma ideia muito boa a música pelo menos passa essa ideia de que ela a música está muito bem estruturada entre rife desenvolvimento de rife base eles põem base onde precisa não sobrecarrega a música que é uma música que só tem rife cara fica insuportável insuportável é como se fosse uma uma um filme policia é de mistério em que toda hora alguém morre só isso o filme é só morre 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 cara isso não dá um filme entendeu isso aí vira um negócio aborrecido num filme de mistério toda hora porque senão você trivializa um negócio trivializa o evento você tem que valorizar o evento na música você precisa valorizar o rife né tem que valorizar o rife e você valoriza ele não mostrando ele toda hora cara você mostra de vez em quando aí você retoma aí depois do fim talvez né e o espectador ele fica esperando a volta daquele rife entende a base faz essa essa maciada né é como se fosse um entre aspas olha uma encheção de salsicha não é porque ela é muito importante mas assim ela 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 é como se fosse ela medeia essas aparições do rife né que não pode ser o tempo todo porque senão fica insuportável música psicologicamente a gente não aguenta né esse nível de intensidade bom e aqui no vasto é muito legal porque você percebe claramente isso vem o rife aí o cara faz o rife aí ele para no momento certo entra uma base mais simples muitas vezes derivada da 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 própria do próprio rife né ou seja uma simplificação uma simplificação bem bem simples é do rife aí depois ele 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 faz um desenvolvimento paralelo assim como se fosse um subplot né para usar a analogia do cinema aí depois volta para o tema principal sabe cara é legal você perceber como que é bem cadeado estruturalmente a música do vasto então assim o lance do vasto não é essa é essa coisa que muitas bandas atuais de death metal tão de investir no peso maciço de esmagar né esmagar o ouvinte é esse ser o mais pesado possível que muitas bandas estão investindo nisso que é legal também eu gosto disso mas aqui a proposta aqui a proposta é investir em uma construção melódica e harmônica muito bem feita e eles fazem isso com muita categoria uma banda muito legal esse vasto então recomendo fortemente os dois discos que foram lançados aqui agora pelo outro chato são muito bons eu recomendo principalmente esse dessa capa muito legal patricidal lust espero que eu esteja pronunciando corretamente acho que não é patricidal lust acho que não faz sentido esse é patricidal lust é muito legal esse disco é o segundo disco deles o primeiro também é muito bom também recomendo fortemente e eles tem já o terceiro eu quarto que esses eu não ouvi ainda fica aí o pedido para o leandro lança aí cara o terceiro quarto e manda para mim aqui para eu resenhar eu vou gostar bom então passando do vasto agora nós já estamos chegando no fim da pilha o vasto já é do cacete em vasto já é do um cacete essa banda e agora a coisa mais legal ainda que eu achei assim né subjetivo não tô dizendo objetivamente melhor aí eu tô articulando de acordo com o meu gosto né fazendo os níveis de acordo com o meu gosto pessoal banda que eu também não conhecia não conhecer deixa eu tirar ele aqui do que eu sempre ponho nesses envelopinho de plástico para proteger condução digipeque é um digipequezinho o burial da itália eu nunca te ouvido falar banda totalmente nova para mim e excelente excelente é o que que eu tenho aqui para para falar do do burro esse disco do burro foi lançado em 2021 disso bem recente licenciamento da old shadows banda italiana tem um o título dele enorme inner gateways to the slumbering equilíbrio é descender of cosmos bom por esse nome desse tamanho você já vê que a banda pretensiosa né então agora nós estamos falando de novo daquelas bandas que se levam muito a sério esse burro é claramente é uma banda dessas que se leva muito a sério ele é um é um doom death é um doom death mas é um doom death que eu diria um doom death moderno que eu quero dizer com isso é porque as bandas antigas de doom death e elas e não investiam numa coisa que essas bandas novas algumas bandas novas de doom deve estão investindo que é um certo no certo não no nervosismo muito grande porque as bandas antigas de doom death quando tinha a parte doom em geral é aquele doom embora fossem de death metal mas assim era era aquele doom que lá na origem você identificava no sabá né no black sabá ou seja era um doom aquele doom de 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 um certo doom de dissolução sabe um certo doom que dava um certo relaxamento era sombrio era sombrio era sombrio até meio assim é uma atmosfera meio de medo é mais assim não era um um clima que passava assim uma 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 coisa meio frenética até porque não parece que não faz muito sentido isso né doom com coisa frenética doom é relaxado né frenético outra coisa né só que isso que é interessante essas bandas novas de doom death eles conseguiam estão conseguindo fazer uma certa uma certa alquimia entre duas coisas parece que não se misturavam essa coisa do doom mais assim do do relaxamento né é mais um relaxamento não um relaxamento prazeroso mas um relaxamento assim meio que uma atmosfera de medo né bom mas eles conseguiram juntar isso com um grande nervosismo grande nervosismo e como é que eles fizeram isso como é que eles fizeram isso estruturalmente na música e esse banho eu faz isso o que eles fazem na música é o seguinte quando dá não sempre claro às vezes né mas isso era raríssimo nas bandas antigas de death metal é esse que é o ponto da diferença das novas bandas de do mundo é e eles fazem é um estruturalmente eu vou dizer eles fazem na parte do tremolo tremolo de guitarra tremolo e isso dá um nervosismo não dá uma intensidade no dom é muito surpreendente e que não era usual esse tipo de atmosfera nas bandas de doom death antigas então assim é por isso que eu tô dizendo que eu acho que ele é o doom esse doom death mais moderno porque eles investem nesses tipos de clima de colocar esse extremo nervosismo mesmo nas partes de doom e é outras bandas assim que seguem mais mais ou menos essa linha desse doom death nervoso assim esse doom death dessa pegada moderna que eu acho que o burro tá mais ou menos nessa pegada é só engraçado que são três bandas da Austrália as três são da Austrália é teve outras por aí que fazem esse som mas eu conheço três e três bandas excelentes australianas que fazem esse tipo de som é o tempo ou night side o é impeto os ritual e o para mim a melhor de todas uma banda que eu sou absolutamente fantástica essa banda é o grave upheaval é né faz esses trêmulos e faz né eles exploram essa sustentação de nota né que o tremulo é um tipo de sustentação de de nota né é faz assim ao máximo possível isso dá uma densidade dá um nervosismo na música mesmo quando toca do e é isso que é o diferencial dessas bandas novas de 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 doom death bom esse bairro também é em algumas partes do mundo lembrou também o incantation né o que eu tenho que é uma banda assim que ela é ela é que é tão importante o incantation que assim ela influencia bandas assim né para todos os lados para todos lá no doom death no doom death no no funeral doom às vezes você encontra banda influenciada pelo incantation tal é a importância né do do incantation ela aqui é percebe-se isso né e até mesmo porque o incantation olha só né cara o incantation já tinha algum flerte com isso que eu tô falando aqui desse negócio de fazer tremulo em parte do o incantation já embora não fosse assim e não usasse isso na na quantidade que esse pessoal novo tá usando esse tipo de técnica o incantation já usava lá atrás e aí aqui olha a anotação que eu botei enquanto eu ouvi a música né essa banda o burial ele usa tremulo nos os andamentos arrastados o que dá uma ansiedade que não é comum nas bandas mais tradicionais de dom e dom death né já foi o que eu já falei então uma banda excelente esse burial banda italiana que vai nessa pegada dessas bandas da Austrália de de dom death bota muito nervosa é o único play deles esse que eu falei com esse título enorme e assim porra cara que banda legal bicho é não conhecia e e e para mim tem tudo a ver com essa nova tendência dessas bandas de dom death que eu falei aqui principalmente da Austrália e aí